Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Momentos pesados em desenhos de super-heróis. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu sei que ele já soltou vídeo novo, mas eu tenho que ver esse daqui, porque, né... Você já sabe, né? Eu acho que eu não preciso falar isso aqui, eu tenho que esperar três semanas, enfim. E esse é um vídeo que eu tava doido pra ver, porque tem o Omni-Man na capa e também tem aqui aquela... Arlequina também, né? Eu lembro que eu vi uma animação, no caso dos dois, mas o da Arlequina aqui... Eu não sei se é o da Arlequina especificamente, mas tem muita, muita coisa pesada mesmo. Gorra, brabo, pra caralho, tá ligado? Então só pra acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver quais são esses momentos pesados. Vamos ver se eu já vi esse momento pesado. Se vocês viram, também deixe nos comentários e comente o que você sentiu de fato na hora, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está lá, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA! Quando eu era criança, eu adorava assistir desenhos de super-heróis. Ah, pô, uma liga voz de sem íntimo, né? Porém, tinha alguns episódios, outros que costumavam me traumatizar. Sai daqui, demônio! Já que era bastante comum essas animações tocar em temas mais adultos. E no vídeo de hoje, vamos falar dos episódios mais chocantes, sombrios e pesados dos desenhos dos combatentes do crime. Lembrando que nesse vídeo eu não vou citar filmes, tá? Porque senão, eu vou ficar aqui mais de uma hora, né? Né? E quando eu deixo o like, vamos começar. Bora! Vamos começar com as meninas super-poderosas. Eu acho que já sei. E mesmo sendo considerado, digamos, um desenho infantil pra garotinhas, tinha uns momentos que eram bem hardcore. Muito! Porque aqui o bagulho é doido, né? Por exemplo, tinha umas vezes que elas espancavam tanto o macaco louco a ponto do cérebro dele ficar exposto. Coitadinho do macaco! Mas tem um episódio que me deu um cagaço na infância, na primeira vez que eu assisti, foi o episódio Speed Demon, ou Demônio da Velocidade em português. O episódio começa com as meninas na escola, super-ansiosas pra passar suas férias em Bahamas. A ansiedade é tanta que elas decidem apostar uma corrida até a sua casa. Só que elas vão tão rápido na velocidade da luz, gotta go fast, que elas sem querer acabam viajando 50 anos no futuro, onde a Tauzman está completamente destruída. Não, na moral, isso aí foi pesado pra caraca, mano. Na moral, eu não era criança, eu achei pesado pra caraca essa parte aí. Pra um desenho de criança, tô falando pra um desenho de criança, isso foi muito pesado, na moral. Em um cenário completamente vermelho, tomado por sangue e destruição. Nesse futuro, o professor Otono enlouquece, tentando recriar as meninas várias e várias vezes, mas sem sucesso. Ao ver as garotas ali, as expulsa do laboratório, convencida de que elas não passam de meras alucinações. Assustadas, elas vão em direção à cidade à procura de respostas, até que chegam na prefeitura totalmente em ruínas. E descobrem, através da senhorita Bello, que o prefeito está morto. Eu disse pra ele telefonar, liga, liga pras meninas. Eu disse, por que elas não vieram? E agora é tarde demais. Ele se foi. Depois, as meninas voltam a sobrevoar a cidade atrás de respostas e encontram sua professora, também idosa, que repetia sem parar. Eu fiquei lá, dando adeus, e elas saíram correndo. Fiquei lá, dando adeus. Sério, chega a dar uma agonia ouvir ela repetir essas palavras várias e várias vezes. Mas o que vem a seguir ainda é pior. Corriam por 50 anos. 50 anos. 50 anos. 50 anos. É revelado, então, que graças à ausência delas, Townsville acabou sendo governada por ele. Eu. Não, foi dele. Cara, dublagem do Guilherme Briggs, desse personagem do ele aí, mano. Muito surreal. Muito hilário, mano. Muito boa, na moral. Fazendo a cidade cair no inferno, onde ele ficou tão poderoso que a governa como um deus. Todos na cidade culpam as meninas por tudo que aconteceu. Vocês fizeram isso. Culpa de vocês. Culpa de vocês. Culpa de vocês. O que nós fizemos? Culpadas e angustiadas, as meninas vão desesperadas para o espaço, onde conseguem retornar ao tempo feliz que estavam. E bom, o que torna esse episódio um dos mais sombrios da série, não é só o trauma que as meninas presenciam vendo sua cidade arruinada e todos que elas conheciam mortos. Mas que a mensagem que ele passa? Que é, mesmo elas sendo apenas crianças que querem passar um tempo de férias se divertindo, elas não podem deixar a cidade nem por um dia sequer. Sim, elas são obrigadas, praticamente forçadas a ficar numa prisão do tamanho de uma cidade para protegê-la por toda a eternidade. Nossa. Pois, caso contrário, um futuro demoníaco as aguardavam. Caraca, que pesado. Vou ser sincero, assim, eu não cheguei a pensar por esse lado na época que eu vi, não. E olha que eu já estava... Na época que eu assistia muito, eu era de adolescente para adulto já. Eu já tinha meio que uma certa cabeça, mas eu não cheguei a essa conclusão, não. Mas, de fato, faz sentido. Mas se bem que eu fico me perguntando agora, poxa, como é que era, então, Taosville antes do nascimento das meninas superpoderosas? Será que era tipo Gotham, tá ligado? E aí depois melhorou por causa da chegada delas? Eu não sei, mas julgando pelo que a gente acabou de ver e pelo questionamento que o Vecinari fez, meio que pode até fazer sentido, sei lá. Já que estamos falando de episódios sombrios, eu jamais poderia deixar o Cavaleiro das Trevas de fora dessa lista. Sim, eu estou falando do Batman. Isso é uma série maravilhosa dos anos 90. Fica até difícil escolher qual episódio estareia nesse vídeo, já que o enredo deles vai desde um garoto que ficou viciado nas drogas que o próprio pai trafica. Sim, isso é abordado em um desenho infantil. Além de crianças sendo sacrificadas e vilões sendo condenados a um destino cruel por toda a eternidade. Uau. Sério, uma série como essa com temas tão maduros e com toda essa atmosfera negra, escura e sombria, nunca seria lançada em um canal infantil nos dias de hoje. Parece que elas estão acostumadas com esses desenhos planidinhos, né, como Teen Titans. Só estão acostumados agora com amostra de bunda e peido, tá ligado? Nesses desenhos aí, ah, cagar. E piada de peido. Ai, ó. Mas voltando ao que interessa, como eu não posso ficar citando todos os episódios dessa série, né, eu vou falar de apenas três. Tudo isso? O primeiro deles se chama Baby Doll, ou A Boneca em português. Nesse episódio, uma ex-atriz mini contrata bandidos para sequestrar os atores de uma antiga sitcom de sucesso e força-os a reprisar seus antigos papéis numa tentativa desesperada de recuperar sua fama. Agora eu voltei pra sempre e todo mundo vai me amar de novo. Ouvindo isso, parece um episódio bem idiota, né? Mas acontece que essa atriz sofre de uma doença rara, parecida com a da Orpha, que impede seu corpo de crescer, fazendo ela ficar presa nessa aparência de criança pelo resto da vida. Você acredita que nessa cena ela estava com 20 anos? Nem fudendo. Tudo fudendo. Por causa disso, depois do término do seu programa, ela nunca mais conseguiu alavancar sua carreira, e virou uma pessoa totalmente amargurada, confusa e solitária. E sua única válvula de escape era vivendo um mundo imaginário de faz de conta. No final do episódio, Batman persegue Baby Doll até um parque, onde eles entram numa casa de espelhos. Olha! Sou eu ali. Eu mesma. Mas, infelizmente lá, ela teve que encarar a trágica realidade. Ei, rapaz. Eu não queria isso. Mano, nesse momento do Batman confortando ela, é de partir o coração. Outro episódio tenso para um caramba é Over the Edge, ou em português, A Beira do Abismo, em The New Batman Adventures, onde vemos Batman e sua turma se tornarem fugitivos do comissário Gordon, que está faminto por vingança. Tudo isso porque, Bárbara, a Batgão, morre nesse episódio. Caraca, mano, é o melhor... Mano... Meu Deus. Sim. No mesmo momento em que sua filha acaba morta em seus braços, Gordon descobre que ela era uma super heroína. O que faz Gordon se sentir profundamente traído por Batman, que o persegue no episódio inteiro. E, bom, alguns vão argumentar que esse episódio nem é tão chocante assim, já que tudo que aconteceu nele... Isso não cheguei a ver, não. ...tô passando de um sonho. Vai tomar no cu, caralho. Uai. Que Bárbara teve de evitar o gás venenoso do espantalho. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que essa cena chocou qualquer criança que tenha visto esse episódio. Carai. Mad Lover, ou Louco Amor, é um episódio bem famoso, pois é nele que conhecemos melhor o passado de Alerqueiro. Depois que seu último esquema de matar o comissário Gordon é arruinado por Batman, Coringa fica frustrado e tenta abolar sua próxima estratégia. Em grego, estrategia. A Alerqueira até tenta animá-lo, mas... Você não quer passear com a Alerqueira, né? Uau. Sigma. Ele preferiu o trabalho ao invés de... Vrum, vrum. O que torna ele... Ainda mais insano do que eu pensava. Nem. 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 Se sua relação com o louco psicótico vai de mal a pior, Alerqueira relembra de como conheceu o seu amado. Ela costumava trabalhar como psiquiatra no asilo de Arkham. E foi tratada como alguém muito experiente em lindar com criminosos insanos. Eles comeriam uma novata como você. Porém, quando ela começou a estudar o Coringa, ela se deparou com um homem... VUNERÁVEL. Ela ouviu histórias de quando o pai espancava ele, e entre outras coisas. Com isso, ela começou a simpatizar muito com ele. E depois de um tempo, gamou. Mas, um certo dia, Coringa escapou. Até que, Batman, levou ele de volta pra Arkham. O que fez a Harley ficar arrasada ao vê-lo naquele estado todo machucado. Foi aí que ela concluiu que a culpa é do Batman. Ela queria vingança. E foi assim que nasceu Harley Quinn. Também conhecida como... Harley Quinn. Saindo do momento flashback, a Lerquina captura Batman. Com um plano... Bem inteligente até. Chega uma hora em que uma garota quer mais. Você, Coringa. Acertou na mosca. Mas, quando o Batman conta a Lerquina que tudo que o Coringa falou não passou de mim... Mentira, é a mão pra manipulá-la. A Lerquina chora. E conta tudo que ela fez pro Coringa. A Lerquina! Ai, docinho. Você chegou bem a tempo de ver o... Oh! Ela roubando a chance do Coringa de matar o Batman. Fez ele ficar furioso. E não me chame de docinho. Pois é. Esse episódio faz você sentir bastante pena da Lerquina. E de como o Coringa trata como um lixo. Nada mais quando ela se culpa por isso. Culpa minha. Eu não entendi a piada. No final, a Lerquina enxerga a Coringa como ele realmente é. Um assassino, manipulador, incorrigível. Porém, como ela é gada demais, né? Bastou um simples pedido de desculpas qualquer que... Lanchinho! Tá que pariu. Pior que ele é assim mesmo, mano. E assim como a série clássica, Batman do Futuro tem histórias bastante sombrias. Que eu até fiquei em dúvida de qual eu coloco nesse vídeo. Como, por exemplo, The Winnie Ed. Ou a abordagem em português. Onde Terry descobre que três alunos da sua escola estão fazendo uso de uma droga chamada Venom. Que deixou os atletas mais fortes e violentos. Acho que eu vi esse daí, mano. O episódio também mostra os efeitos tossivos dessa droga com o passar do tempo. Quando vemos a situação de Benny. O que houve com isso? Anos depois de Venom. É o que esse negócio faz com você. Vai morrer. No final, o Batman derrota o fornecedor com seu próprio veneno. Já é, Elvis. Eu acho que ele foi dessa pra melhor. Enfim, apesar de ser um daqueles episódios com lições de moral, né? Ó, ó, crianças, não usem drogas, tá? É feio, criançada. Isso não é legal. Ai, credo, que cringe. Mas o episódio é bem da hora mesmo assim. Ou então Earthmover. Ou Movendo Terras. Que simplesmente mostra... Um cadáver de um cara. Uma voz demoníaca. Contextualizando a parada. Nesse episódio, a amiga de Terry, a Jackie, diz estar sendo perseguida por alguém. Até que Terry descobre que quem está seguindo ela... Não é humano. Depois é revelado que o pai de Jackie, na verdade... Não é seu pai. E quem está por trás disso é o verdadeiro pai de Jackie, que quer se vingar de Bill. Bill conta que o pai de Jackie e ele trabalhavam juntos como sócios. Para isso, eles tinham que se livrar de alguns resíduos tóxicos. Porém, as coisas fatalmente acabaram mal. Eita! E o pai de Jackie é morto. Pelo menos é o que todos achavam. Ele culpa a Bill pelo acidente e por ter supostamente roubado a filha dele. Você me deixou enterrado. E bom, o episódio termina com Terry literalmente matando ele. Cortando seus barris vitais, né? E com os três escapando do subsolo desmoronando. Ainda nos últimos momentos, podemos ver que o pai de Jackie ainda ama sua filha. Quando ele usa suas últimas forças para salvá-la. E finalmente, a pobre alma, atormentada, descansa em paz debaixo da terra. Sem dúvidas, um dos episódios mais sombrios da série. Não sei o que é isso. Ah, Liga da Justiça. Só de ouvir aquela abertura magnífica com a Liga da Justiça. Eu confesso que eu gosto mais da Liga da Justiça Sem Limites. Essa da Liga da Justiça, o início, também é maneiro. Mas Sem Limites é brabo demais, na moral. Quando não nascer do sol, eu já fico arrepiado. Já que estamos falando de momentos pesados, como não se lembrar daquela série que o Superman se despede do seu filho e diz que ele não é real? Puts, cara. Olha, eu vou dizer... Olha, essa cena do Superman aí me cortou o coração na época que eu não tinha filho. Mas, depois que meu filho nasceu, eu relembrei dessa cena aqui. E, mano, eu fiquei pensando, caraca, meu. Já pensou, mano, se isso daqui que eu... Tipo, o que tá acontecendo agora? Tipo, eu tô gravando vídeo pra vocês. Eu sei que a minha esposa e o meu filho tá ali. Mas, na verdade, eu não tô aqui. Eu tô no hospital, sei lá, em coma. Pensando que eu tô vivendo isso tudo, mas eu não tô vivendo isso, tá ligado? Mais ou menos o que aconteceu. É claro que não foi nessa circunstância, né? Eu esqueci o nome agora do vilão lá, que jogou um bagulho nele que parece uma flor capirotesca lá. Que te faz ter alucinações e tal. Enfim. Mas, eu trouxe pra minha realidade. Imagina, mano. Imagina você também, de repente, que tem alguma coisa que, poxa, você conquistou e você... Sei lá, mano. Eu fiquei pensando isso aqui agora, mano. Olha, essa cena aqui, meu Deus, é muito pesada, bicho. Essa cena aqui é de cortar o coração, na moral, mano. Tanto que ele arregaça de porrada o maluco assim que ele acorda do trânsito. É o do trânsito dele, tá ligado? Olha lá. Putz, cara. Porque, de fato, ele não era mesmo. Já que uma ponta telepática havia deixado um homem de aço totalmente inconsciente no mundo dos sonhos. Mas isso não tira um momento impactante do episódio. Principalmente porque o Super depois fica pistolasco com o mingau. No TV dele passar por aquilo. Ainda em Liga da Justiça Sem Limites, temos o episódio Epílogo. Onde temos a aparição de ninguém menos que... O Batman do Futuro. Nelly e Terry McGinnis, agora com 31 anos, descobrem que é geneticamente similar ao seu velho mentor Bruce Wayne. Coincidência? Eu acho que não! Terry confronta Bruce, acusando ele de ser amado. Tudo isso só para Terry McGinnis ser destinado a ser o novo Batman. E bom, Bruce não nega e nem desnega. É muito bom que seja quase um clone, meu. O mundo precisa de um Batman. Nossa, essa voz aí pra mim... Mano, tudo bem que o cara que tá dublando agora o Batman... É bom? É bom também pra caraca. Eu gosto, eu tô curtindo assim essa voz do Batman que aparece agora nas animações novas. Mas pra mim essa ideia é mais icônica, cara. Desse coroa aí que dubla o Batman, tá ligado? Mano, eu esqueci agora com o nome do dublador, cara. Mas ele já dublou vários personagens. Mas o do Batman pra mim encaixou perfeitamente, na moral, né? Ele tem toda a razão. Ser o Batman não é uma honra. É maldição. Caraca. Nossa. Ainda no mesmo episódio temos outro grande plot twist. Quando descobrimos, na verdade, que Amanda Waller foi o cérebro disso tudo. O Bruce não sobrescreveu seu DNA com o dele. Fui eu. Ih, rapaz. Ela explica que injetou no pai de Terry uma injeção que ele pensava ser contra a gripe. Pois na realidade, na realidade, era uma injeção de nanobots. Que trocou o DNA reprodutivo do pai de Terry pelo de Batman. Ela fica mais cedo de entender. E ela destruiu o testículo do cara, colocando de outro. Viu? É por isso que as pessoas têm medo de tomar vacina. Tudo isso porque Batman estava ficando velho. E bom, ele nunca teve filhos, né? Então, por que não criar um filho pra ele? Uau, genialidade transcendendo a humanidade. Sério? Ainda no mesmo episódio, Amanda conta a Terry a história de quando ela mandou o Batman matar uma garotinha chamada Ice. Isso porque Ice tinha poderes psíquicos que distorciam a realidade. Caralho. E ela estava pré-desaborando do organismo cerebral. E se isso acontecer, bom. Ela poderia matar qualquer um que estivesse no alcance dos seus poderes. Ou seja, muita gente. Acabem com ela antes que ela leve todo mundo junto. Porém, Batman não a mata. Ao invés disso, ele senta com ela e a convence de consertar tudo que ela havia mudado. E a faz companhia enquanto ela espera o inevitável. Nossa, meu. Eu vou morrer logo. Vai. Sinto muito. Pode ficar comigo? Caraca. Estou com medo. Nossa, bicho. Monstro não chora. É uma cena linda de partir o coração. E nada ao fato dela ter tido sua infância roubada para se tornar uma arma do governo, torna a cena ainda mais triste. Mostrando também o lado afetuoso do homem morcego. E bom, o episódio termina com o Terry e Bruce fazendo as pazes. E com o Terry voltando a ser... O Batman. Super Choque, um dos desenhos mais reprisados da TV brasileira. É, realmente. Não, não. Eu acho que ele não é mais reprisado do que X-Men Evolution, mano. Na moral. Eu adorava aquela abertura. Eu gostava. Uhul. Eu vou dar choque no seu sistema. Super Choque! Toma, filha da... Claro que não poderia ficar de fora dessa lista, né? Já que o desenho metiu o louco. Quebrava tabus, abordar todo tipo de assunto que era possível. Como criminalidade, gangues, racismo, bully, pode-armas e etc. Por exemplo, eu contava a história de Virgil. Um garoto que tinha poderes elétricos e que lutava contra vilões. Enquanto tentava manter uma vida normal de adolescente. Porém, em um dos episódios, Virgil teve que lidar com um vilão que, infelizmente, está bastante presente na nossa sociedade. O racismo. No episódio de Song of the Fathers, ou em português, Filho dos Pais, Virgil passa o dia junto com seu amigo em sua casa. E em uma conversa surge a pergunta. Por que seu melhor amigo nunca o convidou para conhecer a sua casa e sua família? Bom, depois de Virgil insistir, os dois combinam de passar uma noite na casa de Witch. Mesmo Witch não querendo muito. E bom, isso tinha um motivo. O pai de Witch. Filho da mãe. Esse é meu amigo, Virgil. Lembra que eu falei dele? Não foi o suficiente. Durante o jantar, nos deparamos com um silêncio muito constrangedor. E comentários bem hostis por parte do pai de Witch. Não vão tocar nenhum rap nesta casa. Isso tudo é lixo. Destroem tudo o que gente como eu constrói. Olhem em volta, as leis foram todas para o espaço. Mas na minha casa, não. É, eu acho que eu sei que o pai de Witch votaria para presidente. Mais tarde, quando o Virgil vai escovar os dentes, ele sempre escoce os pais de Witch conversando no quarto. E acaba descobrindo uma terrível verdade. Agora eu sei por que o Witch age como um vadio, Maggie. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são... Eu achei pesado. Depois disso, Witch discute com seu pai e no dia seguinte decide não voltar para casa depois do colégio. Como ele não voltou para casa, o pai do Witch foi procurá-lo. E adivinha quem ele pediu ajuda, hein? O pai de Virgil. Sacou porque o mundo é redondo, porque ele dá a volta, meu chapa. Mais tarde durante o episódio, olha esse diálogo maravilhoso. Eu conheço seu tipo, Foley. O intolerante, bom e honesto. Ele trabalha tão arduamente que não vê mais nada. Enquanto isso, o mundo muda, gira e ele fica cego a isso. Ignorante e orgulhoso de tudo. Witch fugiu de você há muito tempo, Foley. E que culpa ele tem? Caralho, cara. No fim das contas, o pai de Witch foi obrigado a deixar todo o seu orgulho de lado e unir forças com o pai de Virgil para salvar seu filho da gangue do Evan, que havia sequestrado. No final do episódio, o pai de Witch reconhece seu erro e deixa de ser um racista de merda. É isso aí, Foley. Ainda em super choque, para recitar também outro episódio que, sinceramente, eu acho bem mais pesado. Intitulado de Jimmy. O episódio começa mostrando o Witch sendo colocado numa ambulância por algum motivo que a gente não faz a menor ideia. A única coisa que sabemos é que deu merda. Deu merda pra caraca, mano. Depois disso, vemos Virgil conversando com uma psicóloga sobre tudo o que rolou. Ele conta que um colega da escola chamado Jimmy estava sofrendo bullying por um grupo de garotos que ficavam mexendo com ele, mexendo no seu laptop e até quebrando suas coisas. E como sempre, a vaca da professora não faz nada. Virgil e Witch até tentam ajudá-lo, e de alguma forma parecia que estava dando certo. O garoto, que era bastante antissocial e dava sinais claros de depressão, começa a se socializar melhor. Ele até ajuda em uma festa de Halloween que ia acontecer no centro comunitário. Mas durante os preparativos da festa, Jimmy é cercado pelos valentões e acaba ficando preso no armário. Nossa, mano. Mano, sabe aquele tipo de episódio que você vê que te dá raiva, tá ligado? Esse daí me deu muita raiva, tá ligado? Me deu muita raiva desses caras, bicho. Ele fica tão assustado a ponto de chorar. É uma cena de veras pesada. E fica mais ainda com o que vai rolar a seguir. Jimmy resolve se vingar da pior maneira possível. Nossa, bicho. O que é isso? Uma arma? Tá. Abaixa isso. Rich e os outros alunos fazem de tudo para acalmar Jimmy. E quando parecia que tudo estava dando certo, isso acontece. Pega ele. O acidente, né? O acidente, mas mesmo assim, pô. Teria sido evitado, né? Que os caras não ficassem zoando ele lá. Caraca, bicho. Nossa. Não. E foi assim que descobrimos como tudo aconteceu. É um episódio bem impactante. E ele acaba com a seguinte mensagem. Por volta de 4 mil garotos são mortos por armas todo ano. Se alguém tentar te mostrar uma arma, não espere. Saia fora. Faça a sua parte para espalhar a paz por aí, tá bom? É, eu acho que já estava na hora de eu falar um pouco da Marvel, né? A galera ia pensar que eu sou o time DC, né? Você vê que a DC está um pouco melhor mesmo, né? Eu estou sentindo uma treta. Todos nós sabemos que o Doutor Estranho, após ele ter sofrido aquele terrível acidente que tirou seu talento como médico, foi estudar as artes místicas e se tornou um mago supremo. Mas, e se ao invés dele perder seu talento como cirurgião, ele perdesse o amor da vida dele? É. É o que vemos no quarto episódio de What If? Nesse mundo, o drama de Stephen começa quando Christine, o amor de sua vida, acaba morrendo no acidente de carro. Não, 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 Christine. Esse daí eu vi, mas brabo. Deste universo, Stephen Strange não perdeu suas mãos, mas o seu coração. Após isso, ele busca conhecimento nas artes místicas e se torna o Doctor Strange. Até aí a jornada do herói foi a mesma do filme, né? Basicamente. O fucking problema é que aqui, Strange ainda é um gado que não superou a perda de Christine. A ponto dele usar a joia do tempo para voltar inúmeras, inúmeras vezes ao acidente para tentar achar uma realidade, uma realidade em que ela não morresse. Em todas elas ele fracassa miseravelmente. Ou seja, em todas essas vezes ele teve que passar pela mesma dor. Caraca. Eis que a anciã cabeça de Rolon aparece e fala. Já avisei que vai dar merda isso. Mas o cão não é insistente. Eu quero. Ele inicia então uma jornada autodestrutiva em busca de um máximo de poder e conhecimento ancestral. Tudo para salvar a sua amada. Eis que a maga suprema divide ele em duas realidades para um impedir o outro. Rolou uma batalha suprema bem maneira de Doutores Estranhos. Só que o Doutor Estranho, Levin, que passou anos adquirindo poder, por nenhuma surpresa, vence a batalha facilmente. E ele finalmente consegue o que queria. Que era reviver Christine. Mas... Só por três minutos. Não! Isso é um pesadelo! Não! Eu posso corrigir isso! Pois graças a isso, o universo de Strange está condenado a virar porra! Não! Caraca, mano! Eu não queria que isso acontecesse! Queria! Ele até pede ajuda para o vigia, mas ele diz. E quem disse que isso é problemático? Basicamente... O episódio termina com o Strange sozinho para toda a eternidade. Eu sinto muito... É uma eternidade que dura até uns episódios aí para ele pedir ajuda para ir de novo, né? Tudo bem. O que você fez? Não, 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 não... Caraca, mano... Imagina, mano... Destruir o universo... Cercado de absolutamente nada, além de escuridão e arrependimento, por destruir tudo e todos que ele amava. E o que mais me deixa devastado é o fato das últimas palavras de sua amada serem... Steven, o que você fez? E por último, e nem um pouco menos importante, iremos falar de Invencible. Uma animação que você começa assistindo e pensando. Ah, isso aqui vai ser uma cópia genérica de Liga da Justiça, né? Ah, nem umca que nada, hein? Mas aí vem o final do primeiro episódio, para te dar um banho de água gelada, tirada de um lago do Ártico, com pedaço de gelo do Iceberg que afundou o Titanic. Cara... Pô... Cara, essa parte foi sinistraça, bicho, na moral. Pois é. O cara que você achava que ia ser uma espécie de Superman, simplesmente mata sangue frio todos os heróis ali presentes, da forma mais brutal possível. E tudo que você, telespectador, pensa é... Por quê? Exatamente. Exato, exato. Foi o que eu pensei também. Nas fortes, e nas fortes, e nas fortes... E aí chegamos no último episódio. É o aviso da Red S, né? A gente começa do primeiro e já vai para o último. O de Marquinhos está lutando contra seu próprio pai, o Omni-Man. E aí tem a famosa cena do trem, onde o Omni-Man usa o corpo do seu próprio filho para matar geral. Nossa, mano. É ketchup voando para todo lado nessa hora, bicho. É uma cena deveras sangrenta e perturbadora. E tudo isso com o intuito de provar para o seu filho, Mark, que a raça humana não vale nada. Bom. Tornando a cena ainda mais sádica. Com certeza essa luta matou mais gente do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki juntas. É isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa nos comentários se eu esqueci de outra cena. Vou nessa. Valeu. Valeu. Bom, tá aí, gente. Vício Nerd para vocês. Trazendo um pouco aí sobre as coisas que deixam a gente pensativo nos momentos em que acontece no desenho, em anime, em filme também. Enfim. Cara, eu vou te contar. Ah, esse do Doutor Estranho também foi um dos que me deixou, assim, muito pensativo. Porque ele só queria a mulher dele de volta, tá ligado? Assim, tudo bem que a gente brinca de chamar de gado que não sei o que e tal. Mas tem gente que realmente não consegue superar, tá ligado? Tem gente que supera e um ano depois já tá com outra, tá ligado? Mas não é todo mundo que tem essa disposição, assim, de já conseguir outra, tá ligado? Tem cara que bobear fica pra sempre sem ninguém. Mulher também fica pra sempre. Isso é raro. É, mas eu sei que tem, tá ligado? Mas o cara ele fez de tudo. Ele foi até, literalmente, as últimas consequências para poder trazer a mulher dele de volta. Trouxe. Mas às custas do próprio universo, infelizmente. É, isso daí me deixou pensativo pra caralho. Das meninas superpoderosas também me deixou pensativo para o caramba, tá ligado? É, tudo bem que no caso das meninas não foi aquela coisa intencional. Elas só queriam chegar logo no destino pra poder, é, 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 tirar as férias dela, né? Tal, mas por causa da pressa delas de querer fazer a coisa que era da vontade dela, que fugia a responsabilidade delas, acabou que levou elas pra uma situação que elas não queriam, tá ligado? Ficou aquela coisa, caraca, como assim, mano? Pô, elas foram pro futuro que elas não existiam e aconteceu isso e o capeta tá governando. Literalmente o capeta lá, o ele tá, 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 tá governando. Mano, é muito pesado essas cenas, tá ligado? A cena lá do Batman também, com aquela menina lá, que, que, que mata qualquer um, é, alterando a realidade, tá ligado? É sinistro também. Entre outros, cara, na moral, tudo isso que ele mostrou aqui, que eu me lembro, que eu sei, que eu vi, tá ligado? É, realmente, eu senti aquela parada de, hum, nossa, meu coração. E essa última do, do Omni-Man, contra o Invencível, que é mais vencível do que qualquer um, eu acho que mais vencível até do que o Kuririn, mas enfim, também foi de cortar o coração na parte, principalmente lá no final, que ele desce o braço no próprio filho, e, enquanto ele tá lembrando do próprio filho quando era pequeno lá no beisebol, fica, caraca, mano, na moral, mano. Realmente, tem muitas cenas, assim, que faz você pensar, e, ao mesmo tempo, te faz ficar chocado, tá ligado? Porque é realmente uma coisa que você não esperava. O primeiro episódio de Invencível, realmente é uma coisa que eu não esperava. Quando eu vi, assim, o início, aí eu tava vendo lá, classificação 18 anos, eu falei, pô, mano, tá. Eu tava quase chegando no finalzinho, não vi nada que dissesse que aquilo dali era de 18 anos, tá ligado? Falei, ah, pô, isso aqui não tem nada de mais, pô. Era pra ser 12, ou sessão livre, sei lá. Aí vai chegando naquele final ali, caraca, mano. Pô, aquilo dali não deixou de boca aberta, tá ligado? Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link do Vício Nerd na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Não se preocupe que eu estarei trazendo o próximo vídeo dele, que ele já lançou, tá bom? Mas daqui a três semanas, tá? Não se preocupe que eu estarei trazendo. E, é claro, deixe nos comentários os vídeos de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês, tá bom? Não deixem de deixar o seu like no canal do Vício Nerd. Assistam lá primeiro e depois vêm pra cá. Vocês já sabem como é que funciona. Primeiro vê no canal que vocês me pedem pra eu reagir, e depois vocês vêm ver a minha reação pra ver se as minhas reações e opiniões batem com a sua, que é assim que é legal, tá bom? Vou ficando por aqui, só guardar mais vídeos. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho